Oi galerinha, hoje eu tô aqui pra mais uma lenda, e vem papai! Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, vocês pediram bastante pra mim trazer o Cauê em mais uma lenda, e hoje eu e a Thaís trouxemos o Cauêzinho numa das lendas mais famosas do canal, aonde praticamente começou o canal, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago, é uma lenda que é mais tranquila, né? Sim, e é uma lenda muito importante também pra gente, né Thaís? Essa lenda aqui, pessoal... Eu fui pedida em noivado aqui também. Essa aqui foi aonde a Thaís foi pedida em noivado. Olha lá, tem teu coração ainda, Thaís. É verdade. Tem teu coração. É uma das primeiras lendas do canal, é a lenda do Guilherme, do menino que morreu aqui nessa escola, e hoje a gente trouxe o Cauê e vai apresentar pra ele essa escola, pra ele ver como que era uma escola da época, né Thaís? Isso. Porque hoje ele estuda numa escola lá que tem parquinho, tem quadro, tem campo, tem de tudo, né? Um monte de salas. Um monte de salas, e aqui não, aqui é uma escola que tem duas salas, que eu acho que devia caber muita poucas pessoas, né Thaís? Sim, aham. Tá animado, Cauê? Sim. Vamos conhecer essa escola? Sim. Galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, e bora pra mais uma aventura! Vamos lá, filho? Vamos! Vamos conhecer essa escola? Sim! Olha as paredes, como que tá tudo escrito, filho! Nossa! Ó, aqui era a entrada da escola. Sim. E aqui estudava um menininho. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas ele acabou morrendo aqui nessa escola, né Thaís? Sim. Triste, né? Aham. Ele passava mal, e os amiguinhos dele ficavam tirando sarro dele. E ele pegou e morreu ali atrás, pra mostrar pra você. Por isso que a gente fala que não pode tirar sarro das pessoas. Isso é. E olha aqui, ó. Aqui era o pátio deles, onde eles ficavam, né Thaís? Sim, acho que eles brincavam aqui, né? Sim. E aqui, ó, é uma sala. Que é uma sala de aula, filho, ó. A sala de aula, porque a professora fica aqui. Isso, você perdeu ali o quadro. Olha o tamanzinho do quadro. O da sua escola é maior, né? Tem até uma carinha ali. É, fizemos um desenho ali. E aqui ficavam as carteiras, ó, desalou. As carteiras. Até baixo, meu, tudo. Galera, olha aqui, ó, o tamanho que eram as janelas, né Thaís? Sim. No começo do canal, quem lembra dessa escola, sabe que tinha janela aqui, né Thaís? Sim, conforme o tempo foi passando, roubaram. Isso. É, a história daqui, pessoal, é do menino Guilherme. Dava convulsão nele. E ele pegou e passou mal um dia, na hora do intervalo. O amiguinho dele começou a tirar sarro dele, fazer bullying com ele, ali atrás do pé de abacate. E ele acabou, deu convulsão e acabou falecendo. Na hora que as crianças entram pra sala, a professora viu que tava faltando um aluno e já viu que era ele. A professora sabia controlar ele quando dava convulsão. A professora e a mãe dele. A professora já saiu correndo, procurando ele. Na hora que ela chegou lá no pé de abacate, ele já tinha falecido. Ele tava caído lá. Eu e o Thaís já veio, fez o Spirit Box. Ele pediu pra gente uma missa, né Thaís? A gente foi na igreja, pediu uma missa pra ele e tudo. E da última vez que eu vim aqui, ele falou que pra ele conseguir se libertar disso aqui, tinha que fazer o homem parar de fazer mal pra ele. Ele fala que tem um homem que faz mal pra ele. E eu já encontrei esse homem duas vezes aqui. A gente acha que é aquele homem, né? A gente acha que é ele. Porque a gente tenta conversar e ele corre. Ele corre. E eu não sei se é aquele homem que roubou essa janela. Eu não sei que tipo de mal que faz pro Guilherme. É um alento que a gente tem que voltar a tentar fazer mais uma comunicação, Thaís. E eu tô pensando de vir um dia mais cedo e a gente ficar por aqui meio escondido, ver se aparece alguém. Só que a gente sente que o Guilherme não é do mal, né? Não, o Guilherme é do bem. É por isso que a gente trouxe o Cauê aqui. E aqui é uma lenda muito emocionante pra mim, pessoal. Porque ele me pediu um presente. Que era um carrinho preto, né Thaís? Deu um trabalho pra caramba pra nós conseguir um carrinho preto, né? Bola, ele já pediu. A gente trouxe o carrinho preto pra ele. Ele fez o carrinho andar, cara. E da última vez que eu vi, o carrinho tava por aqui. Vamos ver se tá por aí, hein? Uhum. É. Tá tudo riscado o chão. Tá tudo riscado. Tá tudo riscado, filho. Olha aqui como tá o telhado, filho. Não. E pessoal, olha aqui, filho. O pai pediu a mamãe em casamento aqui, ó. Lembra aquele vídeo que você assistiu? Sim. Foi aqui, ó. E aqui o coração sumiu. Olha aí, ó. Olha lá o coração. Olha aqui. Pessoal, foi nessa sala aqui, ó. Esse água tá perigoso. Cauê, vem aqui, ó. Pra quem é do começo do canal, sabe que foi nessa sala que ele fez o carrinho andar, né, Daís? Foi. Primeira vez. Foi mesmo. E, ó, era tudo limpinho, cara. Caiu tudo. Tá muito perigoso aqui. Não dá pra ficar aí, não. A madeira tá velha. Isso. Tá velha. Vai conhecendo tudo aí, hein? Conhecendo. O que que você tá achando do lugar? Legal. Legal? Tá com medo? Não. Você é corajoso, né? Aqui era o banheiro. Não, aqui, aqui era a sala da diretora. É onde a diretora ficava. Os professores no intervalo, não sei. Aqui, aqui era a cozinha, Cauê. É, aqui era a cozinha, ó. Onde ele fazia a merenda. O banheiro é bem pequeno, hein? Bem pequeno. Escolinha bem pequena. Deveia ser só uma tia pra fazer comida, né? E aqui, ó, era o banheiro. Outros meninos ou das meninas, que ali é o outro também. Acredito que aqui é das meninas, não é não? Ah, é assim, aqui é das meninas, pessoal? Porque o outro tem o mitório ali, né? É. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, cuidado, ó. Vai, Lita, desfilma só, Lita. Ah, Cauê, vem aqui. Por quê? Vamos passar rapidinho ali pro pé do abacate. Rapidinho, vai. Vem. Ó. Aqui tá perigoso, pessoal, ó. Tá perigoso, né? Foi aqui, pessoal. Pra quem não sabe da história, foi aqui que o Guilherme foi encontrado. O menininho morreu aqui, filho. Aqui eles brincavam, filho, na hora do entorvalo, ó. Acho que aqui deveria ser tipo um campo, né, Tiago? Deveria ser grama. Eu vi o carrinho inteiro, cara. Então, também não achei, não, Tiago. Não tá aí o carrinho? Não tá. E diz que ele foi encontrado aqui, né? Muitas pessoas dizem que vê ele aqui, né, Thaís? Aham. Antigamente o pessoal falava que via ele lá na frente, né? Depois a gente nunca mais conversou com ninguém daqui, né? Se passou e viu. Mas a gente já vê que várias vezes fez comunicação com ele. Muito barulho. Só que a gente nunca chegou a ver ele, né, amor? Isso. Mas tá bem destruído isso aqui, Tiago. Tá bem destruído, hein, cara. Acho que não vai muito tempo mais não, cara. Então. Infelizmente, eu acho que logo logo isso daqui já era. Já era. Vamos dar uma olhada aqui atrás. Aqui atrás tinha alguma coisa, Tiago. Tinha. Não sei se era só algum. Ele é caída. É, ó. Tá vendo, filho? Acho que o vento jogou pra casa dele, ó. Aqui tinha tipo um... Aí é um chão, né, ó. Um chão. Talvez tinha acesso, Tiago, aqui, ó. Tá vendo que aqui é uma calçadinha? Talvez vinha por trás desse. Poderia ser. Talvez cansa vinha aqui também, né? Uhum. Aqui não tinha quadro, não tinha essas coisas, né? Que o pessoal fazia. Eu acho que era só grama, sabe? Pra... Pra... Eu acho que eles brincavam aqui. Hã? Acho que eles brincavam aqui. Você acha que eles brincavam? Aonde? Bem aqui, assim. Se fosse você, você ia brincar ali? É. O que você achou dessa escola? Tá legal, sim. Oi? Legal. Você quer vir de noite aí? Sim. 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 Quer estudar aí? Sim. Quer estudar aqui? Eu tava velho, não dá. Não dá pra estudar? Tá velho, ele falou. Não dá pra estudar? Não tem professora. Nós traz a professora. Nós traz a professora aí. Você quer? Não. Só que aí você vai ter que dar uma caminhada na terra pra vir. Por quê? Porque é longe, hein? Quer? Não. Pessoal, olha aquele cacto ali, cara. Como que nasce, né, Thaís? Sim. Em cima do telhado. Olha o pezão de abacate tá carregado. Carregado. É. Vamos ali pra frente ali? Vamos por aqui, porque aí tá muito barro. Só passa meio correndo ali nas peças. Nossa, Thiago, a gente lembrar da primeira vez que a gente veio aqui, pro jeito que tá hoje esse lugar. Cara, é triste, né? Nossa. É triste. Demais. E como vocês pediram muito, pessoal, pra trazer o Cauêzinho mais numa lenda, a gente decidiu trazer aqui, que é um lugar rápido, filho. Que é um lugar mais tranquilo, né, Thiago? É, aqui é um dos lugares mais tranquilos, que eu me sinto bem aqui, assim. E... O problema, cara, é... Não é toda lenda que dá pra levar ele. O problema é o cara, né, Thaís, que aparece aqui, que a gente viu. Só que o cara corre. Uma vez a gente achou um celular, lembra? Sim. Só que o celular não funcionava, nada. Tava estragado. Nem sei se o celular era daquele cara. Aham. E aí, Cauê, qual foi a sua experiência de mais uma lenda? Muito legal. Você gostou? Sim. Você já é um caçador de lenda, então? Sim. Olha. Dá pra vir de noite? Sim. Pergunta pro pessoal se eles gostam de você caçando lenda. Você gosta de eu caçando lenda? Deixa o... Like! Segue você lá no Instagram também, né? É... Seu Instagram vai estar aparecendo aí, fala. Estraga vai aparecer aí. Ele tá com vergonha. Ele tá com vergonha. Tá se acostumando ainda com as câmeras. Galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da gente trazer no Cauê em mais uma lenda. Aqui, que nem a gente falou, é bem tranquilo trazer ele. O único problema que tá, assim, é que ele nem tá destruindo, né, pra buscar alguma coisa na cabeça. Da outra vez a gente levou ele numa lenda, mas não deixamos ele entrar, né? Não, não deixamos lá. E aquela casa é muito perigosa, Thaís. Aquela casa é muito perigosa, e a gente levou mais pra ele ver os cachorrinhos, né? E dessa vez a gente trouxe ele pra ele conhecer como que é uma escola. A experiência dele, porque hoje ele estuda numa escola que é enorme, né? Isso, e aqui era uma escola rural, né? Escola rural. Que... Cara, você é doido. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se vocês quiserem que a gente leva o Cauêzinho em mais alguma lenda, deixa nos comentários. Fala assim, ó, leva ele em tal lenda, né, Cauê? Que aí você vai com o pai, né? Sim. Alô, e fui! Deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!